Bom gente, primeiramente, né, uma boa tarde pra vocês, né, não podia deixar de estar aqui pra desejar um feliz Páscoa, né, pra todos meus seguidores, né, pra todo mundo desse Brasil, né, uma feliz Páscoa que Deus dá bastante força, saúde, conforto e coração de todo mundo, né, é o que nós sempre tá pedindo aí, né, e se você não puder, né, ver se não tem aquele chocolate, não tem problema não, vamos rezar, pedir adeus, né, é muito importante que Deus conforta todo mundo, né, se você puder ter, ador, ador, né, Não tem problema, igual muitas vezes, fala, ah, aquele velhinho não come doce porque já é velho, não, gente, não tem nada disso não, leva um chocolatinho pro seu avô, pro seu bisavô, pra sua vovó, pro seu tio, pro seu primo, pro seu amigo, pro seu sobrinho, pras crianças, né, leva pros rapazes, pras mocinhas, não tem problema nenhum, quem pode, não é isso? Então vamos pedir adeus pra que leva bastante força, saúde e paz, né, nessa Páscoa pra nós, né, que repita muitas e muitas vezes com bastante força, paz e saúde, multiplicação, né, e pode ter certeza, gente, vocês tá vendo aí, né, esse, 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 esse epidemia, essa doença, ele vai acabar, o pai tá ouvindo as nossas preces, vamos pedir, nós somos uma corrente, vamos pedir o pai, todo mundo, que eu tenho certeza que ele usa a nossa prece, nós fazemos a nossa parte aqui na terra, limpando as coisas, e o pai dando aquela força pra nós, é a cura, a paz, que nós merece, que nós merece, não é isso? Então fica aqui, uma boa tarde pra vocês.